Alô, Moisés! O dono do Arém e do Goiás! Seu abraço forte bate coração Vejo uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Se amar é meu destino, só amo você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome, a alma fica louca Se amar é meu destino, só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sei viver sem você Te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço de amanhecer Quantos compromissos eu perdi na hora Mais um beijo, roupa jogadas no chão Seu abraço forte bate coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Hoje uma saudade que não tem mais fim Quando é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém fala seu nome, a alma fica louca Se amar é meu destino, só amo você Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não soube viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Te amo, te amo, te amo, te amo